Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado. 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 Sente-se a toca. Obrigado. Ou de Siguemizu! Ou de Siguemizu! UOLÁ! UOLÁ! A CIDADE NO BRASIL E aí ele vai parar de jogar o pé na mão. Tira o Gabal é a tua rosa. Não vai, não vai, não vai. Não vai. Vai, não vai. Não vai, não vai. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Obrigado.